Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Luthor Harkon aqui com nós do Zang Então na última parte nós pegamos aqui a Rainha Besna Agora o plano é, eu quero montar um exército mais forte pra Catarina aqui E enquanto a Catarina vai ficar tacando a Lustre aqui pra mim contra os Homens Lagartos Eu vou velejar com o Luthor Harkon atrás dos Tesouros e fazer umas enciadas piratas pelas facções mais fortes por aí Só que a minha ainda tem 400, 200 enciadas piratas aqui, meu vassal tá fazendo cerco aqui Então talvez eu perca essa enciada e eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma Então por enquanto a melhor forma que eu tenho de ganhar dinheiro seria atacando os Homens Lagartos mesmo aqui Então eu já vou mandar o Harkon aqui pra onde eu tava mandando ele, né A Catarina vai vir aqui pra cidade de cima, enquanto o Harkon vai pra outra Que ela ganha a lealdade de ficar pilhando, né, então a gente tem que ficar pilhando bastante com o exército dela Eu vi aqui, tava dando uma lida nesse rito aqui, é bem interessante, porque ele dá 500 de tesouro para cada construção na cadeia do tesouro enterrado Que é essa aqui que a gente tá construindo aqui, ó, essa aqui A força, não, a força dos escravos, ou é, esse aqui, esse aqui Tesouro enterrado, é, é só esse aqui mesmo Que aí, quanto mais você aumenta aqui, ele vai aumentando quanto de tesouro que você ganha naquele ritual E a cada construção que você tem dessa, dessa linha aqui em alguma cidade, você ganha 500 de tesouro do rito Então tipo, é um dinheiro absurdo se você tiver muita cidade no futuro Bom, vamos passar a turno de novo aqui Porque a viagem é difícil, né, entre essas florestas da Lustre Bom, no ano de 876, acho que depois... Eu nunca sei o que é esse ensino de paz agora, não vou aceitar É, um navio norscano abordou um navio de comércio imperial Durante o saque, os nórdicos, ou os norscanos, roubaram um antigo caixão Não sabendo que o vampiro Luthor Harkon residia dentro dele E assim, opa, fez uma impressão de mim não Assim como quando o barco desses norscanos naufragou nas costas da Lustre Todos a bordo já estavam afogados ou haviam morrido de fome Declarar guerra, ok Essas facções, assim, de mar, aparentemente É só elas chegarem perto que elas atacam sua facção Oceano de oportunidades Conversas com diversos almirantes capturados Tergoceram à tona muitas informações sobre possíveis alvos Mas por falta de tempo, a gente só pode atacar um Vamos escolher com cuidado Qual frota será o alvo? Mercadores bretonianos Transporte de artigos exóticos Elfos negros escravistas Essa opção gera uma missão com alta recompensa Sequeadores de norsca Eu acho que vou pegar artigos exóticos Então, parece que uns camaradas e intrépidos do novo mundo Decidiram encarar a folha dos mares E é claro, a gente Nós não temos mais nada a perder Perder mesmo, né? Tudo indica que o destino dessa cambada é sartosa Eles estão pra lá de protegidos Mas a mercadoria deles é tentadora demais pra passar a batida Vamos lá roubar Ok Derrote o batalha do exército seguinte senhor Leonard Ele tá vindo daqui E ele vai até Sartosa Sartosa fica Pra cara do Vortz Então ele vai passar todos os caminhos E até chegar numa ilha que fica Aqui? Aqui é Sartosa? Não Essa ilha aqui é Sartosa Tá, então ele vai passar por mar A gente vai ter que interceptar ele no caminho Então Harkon, acho que eu vou ter que abortar seus planos de De ir até essa cidade dos homens lagartos Porque a gente vai precisar pegar esse barco Pra ganhar 7 mil de tesouro É um sacrifício que vale a pena Acho que a Katarina consegue se cuidar aqui Então deixa ela sozinha mesmo Contanto que não venha um exército inteiro de homens lagartos pra gente atacar É bem tranquilo Bom, vou pegar mais um desse Vou pegar mais dois desses aqui Aí pronto O exército dela tá cheio Já dá pra gente brigar aí com os homens lagartos No próximo dia eu vou poder pegar um aspecto da artilharia aqui na cidade Seria bom colocar no exército dela Mas por enquanto a gente tem que ir em busca dos nossos tesouros Vamos torcer pra que a Katarina consiga sobreviver aí Caso você queira dar outro nome pra Katarina aqui Sinta-se à vontade Mas eu quero uma história de pirata muito boa E por que que ela morreu, tá? Afinal ela pertence à costa dos vampiros Então ela tem que ter morrido de alguma forma Entretanto, a tripulação se levantou como membros dos mortos-vivos Só através da magia dos vampiros Magia escura dos vampiros E com suas novas hordas de zumbis reanimadas Harkon começou a conquistar as florestas densas e as cidades pirâmides Piramidias? Sei lá Cidades de pirâmide dos homens lagartos Derrotada em 1930 Perto da cidade de templo de Oxil Pelo croxigor Nakai Durante a batalha do Eclipse Harkon recuou para reconstruir seu exército de piratas mortos-vivos Numa esperança de vingar a si mesmo em cima dos homens lagartos E no ano de 1100 Os vampiros se aliaram com as sereias E assim procederam a Afundar muitos navios E levantar muitos afogados Para sua tripulação Tá, estamos chegando aqui Só mais um turno Os víboros azuis estão mantendo essa facção ocupada Então até que a gente está seguro de ficar aqui no próximo deles Vai demorar um pouco para chegar ali ainda Mas daqui a pouco estamos lá Vai ter 3600 ou melhor é isso Qual tesouro que eu posso comprar que está perto aqui Mas tem um tesouro aqui Que eu posso ir com ela depois Está meio longe Mas acho que dá para ir Tem um no meio da Lúcia aqui também Que eu posso pegar com ela Mas acho que eu vou lá para a região da Arábia aqui Podia ter um tesouro no Vortus Aí eu já ia lá e fazia uma ensinada pirata em Lothurn E roubar o dinheiro dos elfos Essa é uma maravilha Porque aquela cidade gera muito dinheiro Na Garonge também Como eu já disse Tempulada por seus servos mortos-vivos Harkon começou a levantar diversos navios naufragados Para aterrorizar os mares do universo do mundo de Warhammer Rapidamente ressuprindo as suas ordens de piratas mortos-vivos Embora em busca de uma campanha de morte e destruição Finalmente em 1351 Harkon marchou ao sul Para a cidade dos Homens Lagartos Axolotl Massacrando qualquer calango que ficou em seu caminho E do seu exército morto-vivo E devastando o assentamento até o chão Embora os Homens Lagartos tenham sido capazes de salvar Algum dos seus preciosos artefatos De um assalto morto-vivo Harkon conseguiu pegar muitos itens mágicos De volta para seu reino terrível Reserva de lenha apodrecida O clima rigoroso causou inúmeras avarias na nossa reserva de lenha Dificultando o reparo de navios danificados em combate Temos que escolher qual será o foco de nossos recursos Os navios ou os povoados? Eu vou apoiar os povoados porque por enquanto eu não estou construindo nada no navio Então não vai me atrapalhar Bom, Katarin, vamos aí para a sua batalha Você vai apelhar esse povoado para mim Eu vou lutar Eu vou lutar Porque senão a gente vai perder uma grande quantidade de unidades aí Então vamos lá Matendo Yom Mekal Ok, nós temos magias aqui Eu nem lembro qual é a escola dela Qualquer Aparentemente é das profundezas Muito bom Então vamos lá Beleza, conseguimos ventinhos aí Acho que eu vou atacar daqui mesmo Pegar essas toys aqui Então toda a minha pirataiada fica aqui Vocês que aqui Vocês que tem alcance menor fica aqui na frente O corpo fica aqui O morteiro aqui E a Katarin vai ficar aqui no meio Então vamos começar Primeiro esses piratas vêm para cá Depois vocês vêm aqui Depois a Katarin vem para cá Aí vocês tentam subir aqui Vocês aqui Aqui tem duas escadas Só uma Só uma, né? Ok Então deixa a galera indo lá A Katarin vai andando Deixa a galera tomar o tiro aqui na sua frente O foco aqui é derrubar A infantaria deles Que é mais forte, né? Porque senão Eles vão bater bastante da gente Então para evitar Vamos já eliminar eles Acho que ele já pode subir aqui desse lado Aproveitar que a gente atira nesses crocs seguros Já que eles estão todos do outro lado Me dá muita dor Bater na facção Que fez eu comprar o jogo Aí sim Esse morteiro está zica Olha aí Só não destrói muito essa cidade Porque eu quero pilhar ela Vou dar uma micro acelerada aqui Porque já que a nossa facção é meio lenta Só para a gente chegar mais rápido na cidade Nos muros O Katarin pode acelerar o passo aí agora Que a gente está de boa A gente gostaria das infantarias aqui agora Para o lado certo Tá, a gente pode voltar para a lotagem normal aí Agora é hora de lotar os muros Até eles não conseguirem mais se defender Isso aqui faz o que? Aumenta a precisão Dano mágico Nossa, usar isso aqui no morteiro Deve ser bem roubado Dano mágico em artilharia A galera está atirando no muro ali Não sei se eles vão acertar Mas deixa eles Só bater em todo mundo agora aí Sejam felizes Daqui a pouco eles desistem Não sei nem por que a barra de resolução automática Está tão quebrada Para causa dos vampiros Mas aqui, com o correio Eu vou jogar uma onda aqui na cara deles Não vai pegar em todo mundo Porque eles estão descendo ainda Não é paciência Não é um lagarto Aqui nós já estamos mortos Então para vocês é tipo assim Pode bater em minha vontade Porque nós vamos bater em você Até você morrer Porque nós não morremos Eita morteiro Matou todo mundo aqui Muito bom Eu adoro jogar para os mortos juntos Bom, vocês Posicionam aqui Para virar naqueles croxy goles Lá embaixo Aqui aparentemente Todo mundo correu Tem uma galera aqui ainda Então vamos para cá Vem todo mundo aqui Brigar com eles Que esses aí já desistiram Então vocês vão subir Do muro aqui também Então pode subir Preciso posicionar vocês Para atirar em quem estiver fugindo Morteiros Pode mirar nesses outros Guerreiros sauros Aqui agora de escudo Que eles são bem chatinhos A galera vindo ali A torcida Para pegar vocês Todo mundo andando torto Desafio para ver Quem anda em linha reta Catarina aqui Se destacando Entre a galera Isso dá para usar Com quem está De projetos Só que eu queria Do ataque mágico Para minha infantaria Quem não estiver Aqui brigando Ainda Faz favor Não vou dar uma lavada Nesse lagarto Sozinho Vai dar dano nenhum Mas é porque eu gosto De ver essa magia É muito legal E a catarin A catarin Está apanhando fogo Com prisão E lagarto Daqui a pouco Eles vão correr Muito tiro de morteiro Acontecendo aqui Espero que vocês tenham Câncer Para atirar Nesses Crocs seguros Daí onde vocês estão Senão vou ter que Provocar eles E lá provocar eles Uma coisa que me deixa Bem chateado Desse jogo Que o professor vai jogar Nas dificuldades Mais altas É que se eu Colocar o mouse Aqui Em cima da barrinha De liderança Dele Vocês vão vendo Ali que Modificador de dificuldade Dá 10 de liderança Para eles O que faz eles Demorarem mais Para começar a correr E nós aqui Temos uma penalidade De Acho que é Menos 4 É o Modificador de dificuldade Menos 4 É bem chato isso E nas dificuldades Mais altas Também A inteligência artificial Ela ganha bônus Nos status De ataque E defesa Corpo a corpo Então fica mais difícil Do que já é A batalha Tipo eu não acho Que isso seja um bom método De aumentar a dificuldade Do jogo Mas O mod que arruma Isso Não foi atualizado ainda Então só me resta Aceitar Por enquanto Mas é um negócio Bem chato Catarina Tá fazendo a festa Aqui Eu vou acelerar Aqui Porque eles não vão conseguir Matar todo mundo Que tá aqui Mas nem ferrando Persegue aí Todo mundo Eu deixei ele descer lá Todo mundo Aqui de vocês E brigar Que esse veterano Mercado de Saurio Será que a gente Não tem alcance Para atacar Os cocossegores Faz o seguinte Então Esse grupo aqui Desce aqui Vem pra cá E vão atirar Nos cocossegores Você Se posiciona Aqui Opa Estou querendo voltar Aqui Pera aí Água neles Agora pode atirar Nos cocossegores Já tem alcance Daqui a pouco O resto Que vai ter Também Que eles vão querer Vim pra cima Aí Pronto Começam a atirar neles Daqui a pouco Que eles vão alcançar E vão querer Vim pra cima Morteiro Pode tirar Nesse outro grupo De crocossegores Aqui Vamos ver os grupos Aqui que apanharam Mais Sai de perto Pois é Deu perfurante Mesmo assim Tá difícil Matar os cocossegores Acelerar mais Aqui Que até acabar A munição Vai demorar Talvez depois Que esse aqui morrer Eles vão desistir A gente tá cercada Que ele não consegue Nem se mexer Olha isso Põe uma música De punk De rodapunk No fundo Daí E ficar vendo Os zumbis Assim acelerado Quase Morreu Ainda não desistiram Caramba Então Vamos lá Mais um grupo Vocês Vem pra cá Vamos ver se consigo Atrair eles Aqui Para Os meus zumbis E aí Minha galera Aqui em cima Atira neles Então Dois grupos Atirando agora Vai mais rápido Opa Desistiram Vem pra cima Volta Pronto Agora acho que acabou Só precisava Atacar eles Vitória Contestável Ok Então nós vamos aqui Pilhar Ganhar Ganhar esses 5 mil Maravilhoso E 5% De reposição Com isso a gente ganha Ainda mais uma Lealdade Com ela Vamos botar A fome Pra ela Já que por enquanto Ela está lutando Bastante corpo a corpo Afinal Ela está lutando Sozinha Bom Aqui já tem 13 No povoado Então já vai ser Um pouco mais difícil Dela Fazer alguma coisa Eu vou acampar Aqui na real Se bem que eu poderia Só reanimar a galera De volta Então vou fazer o seguinte Vou juntar Todo mundo aqui Pegar dois Beleza O exército Está cheio de novo E saqueia É assim que a gente Vai ganhar dinheiro Aqui Despertar Agora a gente pode Construir aqui Um negócio De 3600 O que mais Eu posso pegar Aqui Eu posso construir A guarnição Aqui do braço doente Que eu queria De ordem pública Não precisa Coopção As ruins adjacentes Adjacente Mesmo Aqui é o que Vou despertar Não É o sangrento Então já não compensa Essa construção Realmente não vai ser inútil Pra mim Vou pegar esse aqui Então dos brutamontes Por enquanto Deixar ela aí E agora Pastor Bom Eu praticamente Já li toda a história Da facção Então na próxima parte Eu vou ler pra vocês A história do Luthor Harkon Ver se eu acho Alguma coisa Além disso Mas A história da facção No geral É só isso que eu li Que tem Que eu encontrei Lembrando que você não precisa Esperar terminar o vídeo Pra dar o seu like Pra ajudar na divulgação Se inscrever no canal Ou compartilhar o vídeo Com algum amigo seu Que possa se interessar Por piratas Zumbis Ou vampiros Ou guerra Se você não tem amigo Que se interessa Por uma dessas quatro coisas Aí eu não sei Porque é bem difícil Se achar alguém Que não gosta de nada A manar se insurge A região litorana É tacada A manar se agita Onde foi Aqui Ok Não sendo na minha Cidade Tá ótimo Bill Colts Que nome nobre Para um monstro Não é mesmo Tem mais um ponto Aqui Duro de acertar Deixa eu ver Onde está aquele exército No momento Cadê Transporte Ele está velejando Ele está no mar Então não dá tempo De a gente chegar lá Eu não vou andar Muito pra frente Aqui Então eu vou ficar Tipo aqui Porque eles conseguem Chegar perto Então se eu andar Muito pra cima Eles vão me atacar E eu preciso de exército Para eu lutar Contra eles Vou atacar de novo Aqui Eles estão machucados Então eu não vou lutar Agora Catarina está quase morta Não sei como o cara Está apanhando tanto Na resolução automática Mas tudo bem Vamos ver a bandeira Que a gente ganhou Cores do navio Causa medo Desbloqueando Causa pavor Essas unidades Por si só Já causam medo Se eu não me engano Então agora Vai ter essa aqui Que causa pavor Essa aqui Acho que a gente Pode devastar Agora Para a gente pegar Ou ocupar É que o resto da província Está com orques Então por enquanto Não compensa ocupar Então acho que eu vou Só devastar Não tem mais nada Que pode me dar dinheiro A gente vai acampar A gente vai acampar agora A horror sobrenatural Ela também vai causar pavor Que é muito bom Mas por enquanto Pega a reposição Porque Você vai lutar bastante Para recuperar seu exército Eu vou juntar aqui Esses quatro Ela vai liberar dois espaços Eu reanimo de novo Aqui Beleza Espaço de cargo Disponível Bom A catarina É a única Que a gente está usando No momento Então por enquanto A gente vai colocar o que A catarina de movimento Não Lerenda de arma Construções Não Cuso de rito Não Crescimento A tempulação dos piratas Taxa de pesquisa Ia ser interessante Uma atenção reduzida Para algumas unidades Força da arma Lideras mais dez Para a trupe de piratas Zumbis E guardas profundezas Muito bom Eu acho que para ela O essencial É esse aqui no momento Porque a gente está usando Muito a trupe de piratas Então Vai ajudar bastante O exército dela Ainda mais Porque aumenta a reposição A lealdade dela Está oito Está ótimo Agora o plano Deixa eu ver Se tem cidade ainda Além dessa Três cidades Que é essas aqui de cima Então eu acho que vou atacar O templo de Tlenka Ali em cima Vou montar outra em seada Lá Eu já Uma boa notícia Para todo mundo Principalmente para mim Eu agendei a instalação da fibra Aqui para o final de novembro Então vamos começar dezembro Já com live no canal Pode ter certeza Não sei se eu farei live De Total War Warhammer Já que vocês ganham Muitos vídeos De Total War Warhammer E vocês assistirem os vídeos Sem editar o loading Acho que seria bem chato Para vocês Então Eu vou fazer live Acho que de XCOM 2 E outras coisas Que eu posso pensar E fazer na hora Ou talvez jogando Até multiplayer Do Warhammer Com vocês Para ver aí Se a gente consegue Fazer umas batalhas Interessantes Tecnologia pesquisada Arpão serrilhado Não adianta se debater A lâmina desse arpão Tem pontas farpadas Que rasgam a pele Dos alvos monstros Quando tentam escapar Em desespero Aí ganhamos Bônus contra unidades grandes Aumentam a lealdade De um senhor Até nível 7 Então conseguimos Mil de tesouro Ótimo Tá O que eu tenho De tecnologia agora Que pode beneficiar Meus zumbizinhos Poderia gastar Minha infame Pegar um desses aqui Mas por enquanto Acho que eu não tenho Interesse em pegar Um senhor lendário Não Vamos pegar esse aqui Que dá a reposição De baixas Porque nunca é demais Agora chegou esse cara aqui Só para atrapalhar Minha interceptação Porque a galera Está vindo aqui E eu realmente Não queria brigar Com ele agora Então acho que eu vou Ficar aqui no Brasil doente Esperando ele sair de perto Porque aí quando eles Se aproximarem mais Eu vou para cima Senão esses barcos Vão ficar me atrapalhando Virem aqui para o templo De Tchlangslan Daqui a pouco Eu vou recrutar aí O carinha da artilharia Para ela Lutor Harkon Acho que seria bom A gente construir esse aqui Se bem que eu queria O negócio do morteiro Para ganhar a habilidade Da artilharia De Zulfbar E eu tenho que juntar dinheiro Vai embora daqui Eu fui os negros Que eu não quero Gastar mais artes Com vocês no momento Mas que zona aqui A Pestilens ataca E pega a cidade de volta A Itza vem E pega a cidade de volta Daqui a pouco A gente vai ter que brigar Com esses escape Os homens lagartos Não vão conseguir Segurar sozinhos É, eles perderam ainda Quando for Tentar atacar O Lord Scroo E perderam Carro do ovo Passando na rua Aqui Sempre bom Ah não Eles estão descendo Não Vem embora Para de me atrapalhar Esses aqui Que são meus alvos Deixa eu ver Onde que eles alcançam A personalidade do Covardes Sem o controle Essa é uma das piores Tá Se a gente Entragar aqui Na velocidade máxima A gente pode ir longe O suficiente Para fugir dele Então Vamos vir até aqui Ele não vai atacar Minha cidade Então Tem outro aqui O exército Beleza Agora Catarine Chega mais perto Aqui do templo Campa de novo Agora Vou recrutar aqui O espectro da artilharia Eu posso pegar Um capitão da frota Sabia Ele é um mago Interessante Mas a Catarine Já é uma mago Então O que temos aqui De interessante Inteligente Perceptivo Esse aqui é bom Linha de visão E chance de encontrar E tem de magia Vamos pegar esse Ganhar os tesouros Por recrutar um herói Sua ingeniosidade Compensou Mestre Pois servos talentosos Estão morando No lar construído Agora dobre-se a sua vontade Você vai chegar aqui perto Para entrar no exército dela Temos um monte de missão Para fazer aqui É o de achar os mapas Complete a busca pelo ouro dos slams E construa a câmera antiga No povoado conhecido como Espertar Qual que é a busca pelo ouro dos slams Será que é aquele do tesouro Que eu falei Sei lá Enfim Vamos passar o turno de novo aqui Eu quero meu tesouro de 7 mil ali Lord Scrook Pacto de não agressão Não vou te prometer nada Se você pisar nas minhas terras Pode ter certeza Que você vira comida de tubarão também Eles devem adorar um rato fedido Acho que essa facção Ela tá falida Ela não consegue montar exércitos nenhum Para se defender Ou ela tá lá Tá brigando com os orques ainda Não destrói minha enceada não Vassalo Por favor Deixa ela quietinha O pior é que tá vindo Esse exército aqui Que eu tenho que atacar E tá vindo outro atrás dele aqui Que pode me atacar depois É um lugar perigoso Vou desacelerar aqui Ela tá se aproximando É o Genkis Gentil De novo Tô curioso Pra saber se vai liberar Outro agimento renomado De eu atacar ele de novo Aí a galera de Norsica voltou Os elfos negros continuam descendo Esse Genkis Gentil Vai chegar antes do Do outro exército Uma grande escaramuço Uma grande batalha naval Chegou ao fim Deixando centenas de mortos Em cada lado A morte não é empecilho Para a servidão eterna Aqueles que sucumbiram Na contenda Podem se tornar bons recrutas Se formos ligeiros E partimos a tanta velocidade Teremos tempo de reanimar Os falecidos Antes do oceano Consumi-los Temos de decidir Se essa dádiva vale o risco De perder parte Da nossa tripulação Vamos partir depressa E ignorar a batalha Recrutas experientes Oceanos limpos Prefiro oceanos limpos Tá Eu poderia já atacar ele E sobredaria Um pouco de movimento De campanha E eu acho que eu consigo fugir Depois se eu precisar Fugir desse Genkis Gentil Mas por enquanto Vamos atacar o tempo aqui Vamos ver como é que vai ser Não preciso lutar essa Ainda assim A galera se machucou bem Vou formar uma enceada pirata aqui Cruzada Essa pessoa iria Até os confins do mundo Para satisfazer sua sede Por aventuras E sua ânsia por batalhas Essa aqui também vai gerar O dinheirinho para mim Bom, o exército do Genkis Gentil Ele não é tão forte O meu está um pouco mais forte Do que era Na primeira vez que eu enfrentei ele Então vamos encarar Eu preciso do dinheiro Tá Mutantes Ricks Guarda Não vai ser uma batalha fácil não Mas vamos dar o nosso melhor E Bora lá Ok Batalha com muita floresta É sempre horrível O melhor dele deve estar Tudo aqui para a esquerda Aparentemente Vou posicionar aqui Como esse cavalario Eu acho que o ideal seria Aproveitar esse cantinho aqui Para me defender Não sei Mas parece que É, está tudo espalhado aqui Aparentemente Acho que vou ficar aqui mesmo Vou deixar a galera aqui Rainha Bess Pode ficar Aqui Acho que você consegue atirar Não sei se para cá Toda a minha artilheira Minha infatilha de projeto Vai ficar aqui Porque eu quero que A Ricks Guarda Me cerca pela direita E eu tente pegar ela Porque a Ricks Guarda Vai ser meu maior problema Aqui O Zumbizada Espera aqui Aqui E aqui Guarda as profundezas Atrás deles Dr. Harkon aqui Meus monstros Eu sou o grupo 2 Espera aqui Escondido Que aí Quando eu precisar de vocês Vocês vão sair Flanqueando todo mundo Esqueci de alguém Aparentemente não Então Lança Cerca aqui Que é para ninguém Passar mesmo Não sei em quem Você está atirando Rainha Bess Mas eu prefiro Que você atire No grupo de montantes Que vai ser Meu principal inimigo Ali Pelo menos Acertou uma árvore Já está ótimo É só um morteiro Mira aqui O outro pode virar Nesse montante Outro aqui Na armadeiros Ainda tem uma brechinha Que aparentemente Não precisa passar Então arruma aí Tem que fechar tudo Esse grupo de montantes Está bem machucado É próximo Porque essa munição Não é Tão grande Então tem que usar Sabiamente Eu tenho um grande Duas Grings Guarda Vindo para a direita Aqui Essas vão ser Chateiras Não tem que matar Um grupo meu da Enfantante Pode ficar aqui Acho que você consegue acertar Por cima Vamos ver se a gente consegue Pegar aí Um grupo O grupo da Higgs Guarda Deles Não acertou nenhum tiro Naquele montante Ainda Então pode continuar Atirando Então o Dr. Harkon Vem para cá Se junta a galera Aqui Porque se a gente Prender eles Na espada do atormentador Vai ser muito bom Ah não consegui pegar Na espada do atormentador Mas eu posso tirar neles Não sigam ninguém Vocês também aqui Não sigam ninguém Tá Dr. Harkon Vai para cima deles Espada do atormentador Para eles pararem E acertarem a gente Morteiros É hora de vocês Mirarem aqui Nos espingardeiros Deles Outros podem virar Aqui nos outros montantes Tem algum montante Com a vida cheia Aqui ainda Mentira Essa galera Que está aglomerada Aqui Que você vai acertar Bastante Lá vem eles Vamos atirando Aqui Antes que eles Comecem as investidas A gente vai mandar Nossos monstros Aqui Atira Atira aí Atira aí Atira aí Vocês Vocês três Tenta Ajudar nossos monstros Atirando na cavalaria Deles Atirando nos outros grupos Atirando nos outros grupos Atirando nos outros grupos Os seis Aqui E agora o resto Da munição Naquele grupo de montantes Eles guardam ele tomando vários tiros Agora aqui Acho que esse não vai lhe dar para ele sobreviver Não Ou vai Porque aparentemente Já está conseguindo dar investido Aqui né Bom, não para de atirar mesmo assim Porque eles ainda estão em desvantagem Muito tiro para eles dar conta Volto para a formação aqui rapidamente Bom, vai dar uma força para o Luthor Harkon ali Já que ele decidiu ir brigar Vocês vêm dar uma força aqui E aqui Meus monstros Estão na hora de vir para cá Onde vocês continuam atirando na galera aí Vocês dois miram nessa Espalho o Atormentador aqui Junto com o Debuff Não queria ter esse Debuff de liderança aí Dessa personalidade, mas Não dá para fugir Vocês vêm para cá Vocês vêm para cá Perseguem essa Rick's Guarda aí Isso aí já era Dois grupos do Rick's Guarda atira aqui A gente não vai alcançar o canhão deles ali A gente não vai alcançar o canhão deles ali Vamos ter que dar um pouquinho para frente Mas vai lá que a gente precisa matar eles Vocês podem mirar aqui nesses montantes Mirar aqui O Rick's Guarda é uma unidade chata do Império Sem Steel Fate Ela é uma das cavalarias mais fortes do jogo Vocês vêm para cá Vêm para cá Você pode brigar com o general do Império deles Vocês voltam Não quero perder minha infantaria 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 Esse aí já era Só tem uns canhão lá atrás Para encher a paciência Vamos vir aqui derrubar o general dele Doutor Harkon vem aqui ajudar o monstro Correram, correram, correram e vitória Vamos mandar a galera perseguir aqui né Antes da gente encerrar Morteios podem atirar nas unidades que estão mais longe Aqui está as que talvez a gente não conseguiu perseguir E acelera Acerta o general dele Que é para ele não fugir mesmo Prende ele Quero que ele morra Que isso aí Vocês desistiram de pegar o general? Ele fugiu porque vocês desistiram Eu acho que meus bons alcancem essa galera aqui ainda A velocidade deles é um pouquinho acima Ou não? Aqui já era Vai fugir também A vitória é acirrada Vamos pegar aqui O resgate Tá ganhando 7.500 de tesoura E 300 de infância A gente já está pertinho aí do reiki almirante rogo-golf ali Matamos o leno, o exército sumiu Exime almirante Se você confiar pode tentar nos jogar naquelas rochas Mas ele falhará Conquistou vitórias em várias batalhas navais Viderança mais 3 e voltar no mar Ok Eu não sei se eu consigo fugir daqui agora Será que eu consigo vir para a terra? Será que eu consigo vir para a terra? Se eu consigo vir para a terra é melhor Porque aqui eu consigo me recuperar depois Então eu acho que eu vou fugir para cá Porque aí o gente gentil não vai conseguir vir me atacar Fica quietinho aí Você não pode se mexer Pons de habilidade para quem? Doutor Harkon, canhão de mão Tipo de munição, balas explosivas Dando a distância mais de 8% E aumento de projéteres Das artilharias dos piratas zumbis E ter culpa de artilharia Aumento de lucidez, armadura de defesa corpo a corpo Veintos de magia dos inimigos menos 10% Receita de magia aumentada Viderança mais 8% para as unidades de trupe Não, essendiário O rei dos piratas é muito bom para colocar Mas para isso eu teria que gastar 2 pontos aqui Acho que armadura e desgarrar dos ventos é o melhor Esse aqui também é muito bom O que muda a minha munição aparentemente Vira explosiva E aumenta o dano Dos minhas infanterias de projéteis Que eu com certeza terei até o fim do jogo Então vou começar com essa aqui Vai Tá Agora que a gente tem 15 mil dinheiros A gente vai construir o que? Então esse aqui seria muito bom Que vai liberar várias coisas para a gente recrutar Principalmente sereias Que eu posso colocar nos velhos da Catarina Seria legal Catarina, Catarina X level Eu já estou falando errado aqui Eu acho que eu posso começar a construir esse aqui também Para liberar os morcegos aqui Embora até agora eu não estou achando muito boa Essa unidade aqui de morcegos Que carrega esses pistoleiros Eu não estou achando ela tão forte não Tá Vamos melhorar o negócio de dinheiro aqui primeiro Que aí vai aumentar muito o dinheiro que a gente está ganhando Tá Agora sim eu posso passar o turno Charlie Underhoft Bichinho bonito hein O ruim é que eu só recupero meu exército em águas controladas E acho que neutras Disputadas Que é quando está com essa borda vermelha aqui em volta da água Eu não recupero nada E senão eu vou usar pau para longe daquele exército só Eu termino de construir aquele exército tenciada Muito bom Vou acelerar aqui Acho que a rebelião de Skaven vai querer me atacar Só acho Fugimos do gentis gentil E agora estamos em 8 É a gente já estava em 8 Só porque está subindo um pouquinho mais a infâmia Eu vou atacar esse cara aqui Tomara que eu não perca minha unidade Principalmente meus zumbis ali Perdi meus zumbis do regimento renomado Os que eu não queria perder Mas ok Daqui a pouco eu recupero eles de novo Estandarte da navalha Dano perfurante Coloca aqui para... Eu colocaria no meu regimento renomado Se ele estivesse vivo Quanto tempo eu recupero ele agora? Ou eu não recupero? Ah tá aqui Só vai demorar um tempo Provavelmente aqueles 10 turnos que sempre demoram Aqui já é dos meus vassalos Então a gente vai entregar aqui Para recuperar o exército Rapidex Agora pode colocar... Um momento de lucidez Pense aqui para reduzir as magia que os inimigos podem usar Uma força para se reconhecer O que que falta aqui para eu construir o nível... Vai precisar ser nível 5 o barco Eu só não tenho dinheiro Mas o resto eu já tenho Vamos pegar esse aqui Que a gente vai ganhar a habilidade do canhão de Zulfmar Nós já temos aí o nosso porto Agora temos aqui um potencial... Uma potencial enseada para ser explorada Eu vou descer aqui primeiro com a... Catarine Para a gente dar uma explorada aqui na... Dos arredores Então tem Skag aqui Mas Skag está com 20 unidades Não dá para fazer nada Biocoat Põe aqui Acho que por enquanto eu vou pegar um lobo aqui Enquanto o assentimento não volta Para ter mais mobilidade no campo de batalha Olha só o exército inteiro aqui daquela facção Vou mandar o... Eles pegaram a cidade que eu devastei de volta Vou mandar o Luthor Harkon para brigar com ele Não! O senhor Skrull, que acordo comercial... Aí eu aceito... Dinheiro é comigo... Tratado de paz, quantos estão dispostos a pagar por esse tratado? Baixo? Não, aí não, aí não dá para a gente negociar Entendo uma coisa, se eu sou mais forte, eu negocio do meu jeito, não do seu Meu vassal tá bugado atacando essas vinciadas aí, não vai conseguir fazer nada Se aproxima daqui, acaba de novo Deixa eu ver, quantos tem aqui? Dezessete com oito Nós só temos dois morteiros, não é uma quantidade muito boa para a gente querer invadir já A Katarina não vai ter força suficiente para fazer um ataque com uma facção grande Não ainda, não tenho renda para construir tanta coisa para ela ainda Uma hora, quem sabe Vou precisar pegar mais morteiro para ela Despertar Vamos esperar seu herói chegar aí, Katarina E aí Katerine 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 Não é Katarina Passo o turno de novo, a gente não vai alcançar ainda a cidade ali do Tlanxlan É só o tratado de pai, mas não quer pagar nada, aí não tem como te ajudar não né Você usou o atacar com o Tlanxlan? Se eu for atacar com ela, quanto de 23%, não sei se dá para atacar de novo Aí eu poderia botar o Harkon perto e atacar com os dois Se eu chegar aqui perto com você, o Harkon fica com 29% do restante Vamos ver, vamos colocar você aqui Atacar com ela Aí vai recuar Enfim, não tem algum momento para chegar ali Vamos só chegar perto aqui, já era O dinheiro está em 1.200, mas vai subir ainda mais assim que for concluído nossas construções Acho que vai para 1.600 ou alguma coisa assim Acho que vai para 1.600 ou alguma coisa assim Aproveitar que o Harkon está aqui do lado, vou pegar esse tesouro aqui Descer aqui e pegar assim que eu destruir esse exército né Para eliminar a ameaça Recuo para a cidade, bom garoto Meus vassalos ainda não decidiram se eles querem ou não aquela cidade ali Eu sou o Harkon Se aproximo aqui Se aproximo aqui, Harkon No segundo jogo, a batalha está estregamente a favor deles né Sem nem se eu quero lutar com os dois exércitos aqui, acho que nem precisa, deixa eu ver Pela quantidade de fortaleza que ele tem, realmente não vai precisar não Acho que eu vou construir uma torre de cerco dessa vez para facilitar meu trabalho né Enquanto isso a gente deixa eles presos ai Onde que é a outra cidade que vocês tem? Chakwa 13 de guarnição não é muito Então acho que eu vou passar direto e vou para lá E essa é a sua última cidade Eu vou construir aqui o porto melhor né, para ganhar mais dinheiro ainda Essa habilidade, essa construção que melhora o dinheiro de todas as construções, ela ajuda bastante Tipo a gente está com uma economia boa até só para uma província que a gente tem né Então, talvez eu pegue mais uma província Me sugeriria nos comentários que fica só com a costa dos vampiros né, para ser mais fiel à história Mas como a gente vai ter que velejar muito ai, a gente vai precisar de muito exército É bem difícil manter todos com uma única província Então sei lá, eu vou ter mais de uma sim, mas só não sei aonde ainda A Lústica aqui, eu queria mesmo que meu vassalo pegasse tudo Para ele né, que ai eu ganho dinheiro que ele ganha Mas ai depende dele, não só de mim Uma hora meu carinha da artilharia alcança o exército da Caterine Vamos ver se vocês não querem me atacar em campo aberto ou vocês vão ficar quietinho dentro da cidade Não é que eles iriam me atacar mesmo Então vamos lá enfrentar o Senhor Vou tentar pronunciar o nome dele Senhor Yui Nite Nuchili Yui Nite Nuchili Yui Nite Nuchili Sei lá, vamos lá Ok, temos um mapa bem aberto aqui, o que me ajuda bastante Já que eu tenho artilharia Agora eu só tenho 3 bucha de canhão aqui, que é o meu zumbizão né Que é o Regimento Renomado e ainda não voltou Então vamos deixar eles na frente aqui Guardo as profundezas na lateral para dar aquele apoio Para quando eles chegarem perto Vocês aqui, eu quero 2 de cada lado, que eu não sei de onde eles vão vir Morteiros todos aqui no meio Rainha Besa atrás deles Doutor Harkon No meio aqui da galera Monstros aqui Pode ser aqui mesmo Meus lobinhos vão ficar aqui escondidos dentro das árvores Não tá escondido, porque não apareceu uma linha Agora tá Então agora a gente tem essa habilidade aqui O Cranho de Zulfbar Artilharia de Zulfbar Dá um bom dano perfurante Pequena área de efeito que se move pra frente Vamos ver Esqueci de colocar aqui o Modo Escaramuça Bom Rainha Besa vai mirar na Guarda do Tempo né Que é a unidade mais chata deles Os Morteiros aí Pode mirar Cada um O Saura de Lança aqui Então agora a gente tem a lenda ventilharia que a gente já tem no campo de batalha A gente tem mais isso aqui Que é um canhão meio que fantasma Que surge do nada e atira na galera aí Dá um pouco de dano mas Cada nível que você aumenta naquela habilidade do Naquela construção do Morteiro Ele vai botar uma habilidade nova né Parecido com aquelas que tem na Arca Negra Dos Elfos Negros, caso vocês já tenham visto Aguarda do Tempo sofrendo um pouquinho com a gente ali Então vocês escolhem mais pra lateral que é pra acertar os arqueiros deles Vocês podem se esconder no Mato aqui mesmo O Harkon vem pra frente aqui pra Você dar uns tirão também Assim que vocês pegarem o alcance deles aí Pegarem a formação Pode começar a atirar Tá vindo uma galera ali atrás Um grupo de 7 unidades Aqui tá vindo um Carnossau selvagem Que também não é muito bom Bom, pra poupar o trabalho deles de vida até mim Eu vou até eles Vamos dar um Debuff aqui no Vigor desse Carnossauro Que eu preciso fazer ele correr Guarda das Profundezas Já vem aqui vindo pela lateral Vocês podem tirar essa Guarda do Templo Os Sauros de Lança aqui vão tomar uns tirambaço Os Calangos aqui não são tão preocupantes É mais os Guerreiros Sauros que estão vindo lá atrás Então eu vou tentar pegar eles Então eu vou tentar pegar eles Pera aí, vocês vão jogar um Canhawk de Zulfo agora aqui Vou jogar um Debuff aí no Carnossauro Um de vocês mira no Carnossauro Que é pra ele correr mesmo Esses Sauros com Lança aqui Não vão conseguir bater em todas Essas unidades que eu tenho Aguardo do Templo deles Que já tá praticamente morta Já, então atiro nos Guerreiros Sauros lá atrás Na verdade atiro os 2 grupos aqui nesse Nesse bicho que é embaçado Carnossauro É um dos monstros mais fortes É um dos monstros mais fortes dos Um Eslagarto Então o Carnossauro já tá querendo correr Isso é bom Espero que eu mate ele antes dele correr Vamos ver Deixa a nossa galera aí atirando nele Harkon Vem dar uma força aqui nos outros lugares Vocês Artilharia aqui Aqui, 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 aqui Vem dar uma força Nesses calangos Vocês aqui Os zumbis aí Fizeram a função deles Que é morrer De novo Harkon pode pegar esse general deles aí Não sei se aproximam mais aqui Tira aí Tira aí nesses calangos E bota eles pra correr Tira aí nesses calangos E bota eles pra correr Que eu não quero perder eles Todo mundo quer recorrer aí Mas vai ter uma temporada de perseguição Tira aí Tira aí Ensertar aí a galera que tá fugindo lá longe Eu não perdi acho nenhuma desagre completa Mas ainda assim Não se machucaram bastante Vamos só tentar eliminar esse chefes Slã deles aqui Porque esse bicho é extremamente chato O meu herói aqui pode tentar pegar o chefe calango deles Os monstros estão conseguindo dar uns tapas aí, então talvez ele morra Tá bom, achei até que a gente ia perder, já que os homens lagartos são muito mais resistentes que a gente Quase... espalda do tormentador pra ele parar de se mexer, tinha esquecido E agora ele morreu Aí Não quero magia, me atrapalhando no campo de batalha A gente vai ficar lá no deles, não sei se morreu, aparentemente sim Então vamos encerrar, vou estar acirrado Tá, perdemos só uma unidade de zumbis aqui dos lanceiros Que é o que eu tinha colocado dano perfurante pra eles, tadinhos Eu vou pegar resgate Deixa eu ficar quietinho aí, seus homens lagartos chato Estarga planos Um plano nem sempre é o bastante, às vezes você precisa de discernimento, às vezes declara evidência Mas a força bruta sempre será necessária Conquistou vitória sobre os homens lagartos várias vezes Além do Shroud, que eu não sei o que é Shroud Enquanto o Senhor das Nevas lamba suas feridas, os cofros de Shillam... PEC, aguardam sem defesa para aventuras para os bravos, é suficiente para encarar a névoa Temos mais 20% de linha de visão por derrotar esse senhor da facção aí Tá em inglês porque é do Mixus Legendary Lords lá do mod, né? Que adiciona alguns senhores lendários E a tradução acho que não cobre esse senhor por enquanto Porque a instalação tá... tá feita Então vem pra cá, Catarine, a gente vai acampar aqui Na verdade eu podia só reanimar a galera, né? É bem mais rápido Então vocês todos aqui se juntem PEC, tá dois aqui Saqueia Eu tenho que ver quem que eu vou tirar ainda do exército para colocar o carinha ali Eu tinha esquecido dos lobos na batalha Eu acho que deve ter gente que deve ter me xingado muito durante a batalha, né? Mas eu realmente esqueci que eles estavam lá, gente Desculpa Mas por que que não liberou ainda? Na aparência de ir a se repor com o tempo Quanto tempo? Não tava falando Mas deve ser 10 turnos O Padre ganha 10 turnos Despertar eu poderia melhorar você pro nível 4 E pegar aqui a turma de artilheiros pra meter isso pro Putvidus E ficar mais perto de pegar um Leviathan Não sei Ou gastar e melhorar no barco aqui Mas acho que não dá pra construir nada Um cerco É, não dá Então, pastorno de novo Tem uns dinossauros gritando aqui embaixo Não sei onde eles estão Bom é que os dois aí estão ocupados brigando em TC E quando eu decidi atacar um dos dois, eles vão estar fracos Tecnologia pesquisada, regeneração sobrenatural Levantem-se meus corações Levantem-se o cara se dedica na dublagem Bônus de vestida para monstros não Acho que eu quero pegar aqui que melhora o dano de projetos dos morteiros e da rainha Bess O morteiro vai ter um dano absurdo Eu acho que já posso atacar aqui Eu vou tirar esse carinha aqui pra ele Tira ele Reanima esse aqui Anima dois dele porque eu não consigo reanimar um cara de lança Que ele tinha perdido Caterine coloca reposição aqui, mais um nível Faz o cerco Provavelmente se eu deixar ela fazendo o cerco aqui sem construir nada Ou sem construir alguma coisa Eles vão querer me atacar em campo aberto Isso é chato porque eles vão ter esses piqueiros sobregélidos E eu posso derrubar eles com a minha tocopa de artilharia aqui Então por enquanto não é o melhor plano Eu vou atacar ele sem arma de cerco mesmo Ele não vai alcançar esse turno pra me ajudar, infelizmente Mas talvez o próximo Mas gente, o vídeo já tá meio grande Então eu vou encerrar essa parte por aqui Sei que a gente não avançou muito Mas é porque a nossa economia ainda tá meio bagunçada pra sair velejando por aí Mas logo menos a gente consegue Então na próxima parte a gente provavelmente vai atacar muito essa facção aqui Ele vai explicar só aquelas cidades ali em cima que estão com a encerada pirata Mas aí eu acho que o meu vassalto consegue se segurar Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscrevam no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Luto pro Harkon E reparem nos cabelos lindos e brancos desse monstro lindo e maravilhoso E tchau!